Será que está? Olha pessoal, estou gravando esse vídeo para dizer que nós da liderança da oposição do Senado estamos pedindo o afastamento imediato do ministro Zedel Vieira Lima. Vamos começar a semana fazendo discurso. Hoje o líder do PT, Humberto Costa, conversou com a nossa assessoria jurídica da liderança do PT, que já está preparando uma representação, que nós vamos entrar na Procuradoria-Geral da República e no Conselho de Ética da Presidência da República também. Vamos entrar com vários requerimentos, convocando o ministro Zedel Vieira Lima. A deputada Jandira, que é líder da minoria na Câmara, entrou com requerimento pedindo a cariação entre o Caleiro e o Zedel Vieira Lima. Hoje eu falei com o Juca Ferreira, que foi ministro da Cultura, que está soltando uma nota. O fato é o seguinte, Geddel Vieira Lima não tem condições de continuar como ministro, ele tem que ser demitido. Então nós vamos começar a semana com esse discurso. Agora eu estou cada vez mais impressionado como esse governo está perdido. Hoje o André Singer faz um artigo na Folha de São Paulo, muito importante, falando da sarneização desse governo de Michel Temer. Michel Temer parece um Forrest Gump. O país está vivendo uma grande crise, uma crise econômica. Os estados, não precisa falar da situação aqui do Rio de Janeiro. E no momento como esse, qual é a medida que o governo está tomando em relação à retomada do crescimento econômico? Nenhuma. A única proposta deles é essa PEC 55, que era a antiga PEC 241, que só vai aprofundar a recessão. É um ajuste fiscal de 20 anos, que vai prejudicar muito a situação da nossa economia. Essa semana vai ser uma semana também importante no Senado, sobre a PEC 55, porque nós vamos ter uma audiência pública na terça-feira. O plenário do Senado vira uma comissão geral para discutir essa PEC 55. E é um momento importante para reforçarmos a mobilização, porque eles estão querendo votar essa PEC 55 no dia 29. Está ruim aqui o lugar da gravação, pessoal, mas o que eu quero falar aqui para vocês é isso. Fora Geddel, não podemos aceitar. E nós vamos segunda-feira, todos os senadores da oposição vão subir à tribuna para pedir o afastamento imediato de Geddel Vieira Lima do Ministério na Secretaria do Governo.